Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Poké Radar. Hoje o vídeo mais esperado aqui do canal, provavelmente, que é a minha opinião sobre o Pokémon TCG Pocket, que desde que foi anunciado eu carquei o pau aí no jogo, inclusive quem for novo no canal tá aqui por causa do Pocket. Eu sou um jogador competitivo de Pokémon há muitos anos, o canal é totalmente focado nisso, na parte competitiva de Pokémon TCG, e eu fiquei bem infeliz e desgostoso com o anúncio desse jogo, devido ao Pokémon TCG Live tá numa situação deplorável, cheio de bug, cheio de problema, o jogo tá feio, e em vez de melhorarem, lançaram outro jogo. Então fica aí que eu tenho muito pra falar sobre o Pocket, e devo lançar conteúdo sobre o jogo no futuro, tá? Futuro próximo, mas antes de mais nada, pra galera que já é da casa, tá esperando a minha análise desse game aqui, e eu vou fazer um preview da minha análise. Eu vou explicar aqui pra vocês o porquê que é um preview, não é uma análise final, e é basicamente pelo tempo, né? Tô gravando esse vídeo na sexta-feira, e o jogo foi lançado na quarta, então muita coisa que eu vou criticar aqui, ou até que eu vou falar bem, pode mudar com o tempo. Então só dá pra fazer uma análise mesmo depois de jogar por mais tempo, esse tipo de jogo aí que envolve dinheiro, sempre é meio que assim. Então, vou tentar resumir pra vocês aqui como que funciona o jogo. Você ganha dois packs por dia, você pode escolher aqui uma das três coleções, essa é a mesma coleção, vocês estão vendo aqui, todas elas estão no mesmo nome, mas cada pack tem cartas exclusivas, então aqui, você só vai conseguir o Charizard no pack do Charizard, o Mewtwo no pack do Mewtwo, várias outras coisas aqui, além das cartas que elas são padrão, então em qualquer um dos três pode sair elas. Então, já dou a dica aqui pra vocês, cara, pensem em qual deck você quer montar, e só abra o pack daquela coleção que vem. Então, quero montar um deck de Mewtwo? Abre só o pack do Mewtwo. Mewtwo, 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 senão o negócio vai ficar difícil pra você, tá? Então, basicamente assim, e aí a cada pack que você vai abrindo, você vai ganhando cinco desses pontinhos aqui, e você pode no final trocar esses pontos por cartas específicas, vocês estão vendo que o preço é bem desbalanceado, então você precisa de 100 pacotes abertos pra trocar por uma carta X. E a ideia do jogo é ser um jogo de coleção, e tem aí as cartas imersivas, que vão custar absurdos 1.500 pontos, que você vai precisar de 300 packs abertos pra poder garantir que você vai ter uma dessas três cartas aqui. Então, essas são duas das formas de se conseguir carta no jogo, craftando, depois de abrir muito pack, ou abrindo pack mesmo. Então, como que você consegue abrir mais pacotes aqui, e até onde entra a monetização, que vai ser meio que o último tópico que eu vou falar, mas você tem as ampulhetas, cada ampulheta adianta em uma hora o tempo que você gasta, que você demora pra conseguir um pacote. Você ganha uma a cada 12 horas, 12 ampulhetas, você adianta e pega um pack a mais, e aí a contagem reinicia do zero. Então, você pode adiantar, sim, a quantidade de packs que você abre. Além disso, a gente tem a escolha misteriosa aqui, que eu não vou conseguir fazer nenhuma porque eu tô sem recurso, mas basicamente é uma escolha aleatória. Você vai escolher aqui um desses pacotes que algum amigo seu ou algum jogador abriu, e você vai... Ele vai ser embaralhado com as cartas viradas pra baixo, né? Você vai escolher uma carta e essa carta vai passar a ser sua. O custo disso aqui vai variar, então, aqui não tem nenhuma carta super rara, custa apenas um. Se a gente tiver aqui que tem uma carta X, custa três. Se tivesse uma carta muito, muito rara ali, igual aquelas secretas que eu mostrei, ia custar quatro ou até cinco, tá? Então, você pode gastar cinco e conseguir uma carta que você gastaria muito pra ter, ou você pode gastar os mesmos cinco e conseguir um Proke. É bem aleatório isso aqui mesmo, mas é uma coisa divertida e que me rendeu bastante coisa, tá? Então, nessa conta aqui eu consegui Charizard X, Articuno X, Gardevoir, que é uma carta importante e difícil de tirar, e acho que um Maruaki X, por aí. Mas eu consegui até que bastante coisa aqui, nessas trocas misteriosas. E é basicamente assim que você consegue carta. E como que você consegue esses recursos que você vai utilizar pra conseguir cartas? Então, aqui a escolha misteriosa, você tem como adiantar pra você poder fazer, você pode fazer aí a cada X horas, você ganha um ponto pra fazer uma escolha, ou você pode gastar Ampulhetas. Aqui eu vou até mostrar pra vocês. Ampulhetas, que eu tenho apenas sete, nesse momento eu não precisaria gastar Ampulheta e Ouro pra conseguir fazer. Você vai gastando essas Ampulhetas pra adiantar, assim como você gasta Ampulheta pra adiantar lá nos Boosters. E como que você ganha isso? Você ganha nas missões, aqui infelizmente eu não tenho muito o que mostrar, porque eu já fiz muito, mas nós temos algumas categorias de missões. A gente tem as missões diárias, você vai receber aí cinco por dia, se não me engano, e ao completar três você ganha uma recompensa e as outras somem, não dá pra você ir acumulando. E essa recompensa vai ser quatro Ampulhetas, ou seja, a cada três dias você vai ganhar um Booster extra utilizando essas missões. Você tem também as missões avançadas ou intermediárias, não lembro agora, que são várias missões, quando você completa você também recebe muita recompensa, mas vocês estão vendo que a abinha dela aqui nem tá disponível mais pra mim, porque eu já fiz tudo. No final eu ganhei 120 Ampulhetas, então dez Boosters que eu consegui abrir. Isso aqui, querendo ou não, me surpreendeu, é bastante recurso. Mas eu não sei se em algum momento vai ter outra aba de missão dessa, ou se é só quando você abre o jogo. Aparentemente, você faz uma vez e acabou, você nunca mais vai ter essa recompensa. Depois disso, temos também as missões de decks aqui, pra você ter cartas diferentes, aí você vai completando e ganhando esses emblemas. As missões de baralho, quando você tira a carta principal de algum baralho, você desbloqueia ele automaticamente. Pra ser um baralho alugado, você pode usar dez vezes cada baralho alugado. São mais fortes do que os baralhos que você vai ter no começo, mas muito rapidinho vão ser baralhos ruins, tá? Muito rapidinho você não vai querer usar esses baralhos alugados. Tem também os itens de evento, você vai cumprindo as missões de evento aqui, pra ganhar esses tickets que só podem ser gastos com esses itens do evento que estão aparecendo aqui em cima, por exemplo, são os itens que estão disponíveis no momento. e os do passe de batalha premium, que custa absurdo R$50,00, e as missões são fáceis de se fazer, e vocês estão vendo aqui que não dá muita recompensa, né? Então, no passe de batalha premium até agora, eu consegui menos de um pack. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, deve ser 12, né? Deve ter errado a conta, eu devo ter conseguido exatamente um pack por um passe que custou R$50,00. Eu não paguei, porque tem aí o bônus de início, que você consegue esse passe de graça por 15 dias, mas ele meio que deu um pack, e aí ele dá também esses goldzinhos que eu vou mostrar já já, a loja do jogo, dá também as ampulhetas de escolha misteriosa, e basicamente isso. Vamos então pra loja do jogo, a loja do jogo mesmo, tá? Não estamos falando ainda de monetização em dinheiro. Você tem presentes diários aí em forma de ampulheta, e presentinho ali que é o dinheiro da própria loja, vocês vão ver que eu tenho só um. Você pode comprar ampulhetas com o dinheiro do jogo. Aqui tem o atualizado mensalmente, então todos os meses você vai ter esses pacotes temporários. Por quê? Porque vocês viram que eu comprei aqui e já tá como trocado, eu só pude comprar esse pacote de 10 ampulhetas, de 6 ampulhetas, 10 vezes, e esse de, acho que é uma ampulheta, mais 10 vezes. Então, gastei aqui, não posso comprar mais, e aparentemente mensalmente, você vai ter esses pacotes novamente, só que mais caros, tá? Aqui era 2 tickets por ampulheta o preço, aqui são 3, então é limitado, mas você consegue sim utilizar o dinheirinho do jogo pra trocar por itens aqui, inclusive por algumas cartas, a pesquisa é muito importante, a pokéball é muito importante, a possuva é muito importante, a velocidade é muito importante, então você consegue sim algumas cartas aqui, de uma maneira um pouco mais fácil. Você pode ganhar isso dentro do jogo, eu já vou explicar aqui pra vocês, jogando mesmo, ou quando algum amigo, ou qualquer pessoa, faz uma escolha misteriosa de algum pacote seu, e manda um valeu, no momento que ele manda um valeu, você ganha um ticketzinho desse, pra gastar dentro do seu jogo. Então aqui, eu recebi alguns valeus de troca misteriosa, aqui, e eu ganhei alguns tickets por isso. Então, mais ou menos explicada a economia do jogo, o que que dá pra fazer pra conseguir isso? Você vai passando de nível, então antes de mais nada, vamos mostrar aqui, eu tô nível 14, e eu preciso de 480 de experiência pra passar pro nível 15, sempre que você passa de nível, você ganha algumas recompensas, ampulheta, dinheiro do jogo, vai variando, e você consegue passar, vocês tão vendo, o jogo lançou faz 2 dias, eu já tô nível 14, não é muito difícil, no começo, ir passando esses níveis, e ganhando essas recompensas. Você ganha experiência com tudo, tá? Troca misteriosa, se não me engano, abrir pack, batalha, desafio, mas como que você vai upar, inicialmente, aqui no jogo, é na batalha solo. Então isso aqui são batalhas contra a máquina, que vai do nível iniciante até o nível expert, e eles têm as suas missões, vocês tão vendo que eu já fiz todas as batalhas, então tá tudo como completo, e aqui tem as missões, então são 14 missões, 21, 28, e 30. Essa de 30 aqui, faltam algumas pra eu fazer, faltam uma de cada desafio, porque você tem que ganhar com decks específicos, que eu não tenho as cartas, então não tem como eu fazer, por exemplo aqui, ganhar usando só baralho de plantas, se eu não consigo montar nenhum baralho de planta ainda, então acaba que não deu pra terminar. E aqui vocês vão ganhar vários tickets, e por desafio, esse que eu citei, por exemplo, ganhar um baralho só de luta, no caso aqui do Venusar, você ganha 5 tickets da loja, com carta de raridade baixa, você vai ganhar mais 5, e só de ganhar a batalha, você vai ganhar aqui, ampulheta, poeira cintilante, que eu não vou nem explicar, porque serve pra nada, é pra fazer tua carta, fazer um brilhinho, e ticket. Então você vai fazendo tudo isso aqui, não é difícil, você vai ganhar muita ampulheta, muita experiência, e é isso basicamente, muita ampulheta e muita experiência. O problema é, isso aqui nunca mais vai ter gente, você vai fazer isso uma vez, você vai ter esses recursos uma vez. Além disso você tem o guia, que vai te dando coisas aqui, muita gente não lembra de fazer o guia pra jogador experiente, que não tem nada a ver com o jogo do experiente, é a continuação do guia, aqui você vai ganhar carta e até um baralho emprestado, então vale a pena fazer, então o jogo ele te dá sim, muito recurso, tá gente? Eu abri mais de 50 packs, acredito eu, de maneira gratuita, e eu consegui montar um baralho decente, um dos melhores baralhos do jogo aqui, que é o baralho de Mewtwo, acabou faltando uma carta aí que eu esqueci, que eu ia precisar dela e acabei não craftando, e fiquei sem item pra craftar, mas é basicamente uma ou duas sabrinas que eu precisaria ter aqui, que eu não tenho, e esse é um dos melhores decks do jogo, na outra conta, eu consegui montar um deck de Charizard, que falta um outro deck ainda, mas é um deck de Charizard utilizável, também gastando todos os recursos que o jogo dá, vocês viram que eu tô sem ampulheta pra recuperar pack, eu tô sem ampulheta pra recuperar escolha misteriosa, e eu tô com pouco ponto de booster, porque eu gastei tudo pra montar um deck, e assim, antes disso, eu quero falar uma coisa aqui que eu achei bem legal, eu não esperava que o jogo tivesse o nível de estratégia que ele tem, eu achei que ia ser zero, e é tipo dois, então a gente tem a Gardevoir pra acelerar a energia, combinada com o Mewtwo, pra atacar forte e descartar a energia, e você acelera a energia nele, basicamente a gameplay do jogo é muito simplificada, posso até fazer um vídeo mais específico sobre isso, mas você gera a energia automaticamente, então qualquer aceleração de energia que você tenha, ela é maravilhosa, porque você tá ganhando muito tempo, então tem essa estratégia aí, você tem a poção que é uma carta muito importante, o jogo ele te faz começar com o básico sempre, e ele tem a Pokébola, que procura um básico aleatório no baralho e coloca na mão, então já tem a estratégia aqui de deck build, de quanto menos básico você utilizar, melhor, porque você vai começar com um, e as suas Pokébola vão te encontrar, mais facilmente, os básicos que você quer, a gente tem também a pesquisa de professores, que compra duas cartas, e aqui já começa pra mim um dos problemas do jogo, isso aqui que vocês estão vendo, duas Pokébola, duas pesquisa, duas velocidade, e possivelmente duas poções, todo deck vai usar, pelo menos por enquanto, porque traz muita consistência, se você usa duas Pokébola, você já meio que tem todos os básicos que você precisa, e aí você usa uma pesquisa, seu deck já tá na metade, você já comprou metade do seu baralho, e isso é muito forte, todo deck vai utilizar, mas assim, o nível de estratégia aqui, ele é bacana, é que aqui eu não vou conseguir mostrar, porque eu não tenho, mas, por exemplo, a gente tem o Mewtwo, que é o clássico, estágio 2 acelerando um básico, que bate muito forte, a gente tem o Venusar, que bate e cura 30, junto com a Poção, que cura 20, junto com a Erika, que cura 50, então a gente tem uma estratégia tanque, bem forte aqui, curando 100 de dano por turno, num bicho com 190 de vida, que é a maior vida que a gente tem, no formato, se eu for mostrar pra vocês aqui também, a gente tem, eu tenho, eu tenho, a gente tem, um Psyduck, que bate 10, e impede o oponente de usar apoiador, com uma energia incolor, misturado com um Gengar X, que quando está no campo ativo, o oponente não pode usar apoiador, ou com o Gengar, que bate 50, e não deixa o oponente usar apoiador, então tem aí, uma estratégia de controle, que você pode usar junto com o Carimbo, o Carimbo deixa ele com 3 cartas na mão, e você vai impedindo ele de usar apoiador, e batendo com o Gengar X, que dá muito dano, a gente tem também, possibilidade ali, de estratégia, que eu até esqueci agora, qual que era hein, mas que eu achei bem interessante, quando eu vi, ah tá, o famoso Big Base, que a gente tem aqui, o Articuno, que é um ataque de spread, bate 80 e 10 em todo mundo do banco, misturado com a Myst, que é um apoiador que acelera, então, é bem, é quase que um deck de Miraydon, sabe, que tipo, você aposta tudo em fazer um turno absurdo, e ter um Pokémon com muita vida na frente, então, temos sim, várias opções de estratégia, a gente tem, Rapidash, Nine Tails, e Magmar, que interagem com o Blaine, eu não sei se eu tenho Blaine nessa conta, não tenho, o Blaine aumenta dano que ele causa, então, temos sim, muitas opções, de estratégia, tem o Koga com o Mucky, e o Eizen, tem várias coisinhas, que dá pra você ir fazendo, então, no quesito, possibilidade de estratégia, eu acho sim, que é um jogo, que ele, pode agregar, vou até jogar uma partida aqui, enquanto eu vou falando sobre isso, ele é um jogo, que ele pode trazer pessoas, que não são do mundo do Pokémon TCG, pra dentro do mundo do Pokémon TCG, e isso, e instigando ali, porque, o básico do jogo do TCG, tá aqui, você tem vários tipos de estratégia diferentes, e, é um jogo muito rápido, muito bonitinho, que vai funcionar, aí, pra introduzir, quem já gosta de Pokémon, pro card game, eu tenho um amigo que joga, Pokémon comigo, de DS, há mais de 10 anos, ele nunca se interessou, pelo card game, e ele, encheu a minha paciência, pra eu jogar o Pocket, e aí, jogando o Pocket, vamos supor, eu acho um absurdo, falar essa frase, mas, que a pessoa se torne competitiva, aqui, no Pokémon, no Pokémon Cop, eita, Pocket, ela vai estar absorvendo, alguns conceitos, do Pokémon TCG, como, por exemplo, na montagem de deck, isso que eu expliquei, pra vocês, que eu só tenho dois Pokémon básicos, pra que a minha bola, a minha Pokébola, funcione melhor, vai entender, Disrupt, esse tipo de coisa, conceito de recuar um Pokémon, deixar um Pokémon apanhar, e você recua, e bate com o outro, muitas coisas, que são aí, do Pokémon competitivo, a pessoa vai estar aprendendo, jogando o Pocket, e eu acho isso, muito legal, eu não esperava, que o jogo, tivesse esse nível, de interação, entre as cartas, eu esperava, que fosse, bem mais simples, eu não achei, que eu fosse, bater o olho no jogo, e falar, olha esse combo, que legal, não, eu realmente, não achei, que algo assim, pudesse acontecer, e aconteceu, então, a gente tem, obviamente, estratégias, muito óbvias, obviamente, muito óbvias, é complicado, né, mas, também tem, umas coisas, um pouco diferentes, igual, eu vi um cara, que usa um deck, com Snorlax, que é um básico, com muita vida, pra ter tempo, de carregar um Dragonite, no banco, que tem um ataque absurdo, e tem muita vida, mas é um estágio 2, que não é uma estratégia óbvia, mas que o pessoal, vai aos poucos, aprendendo, né, então, estou gostando, demais, dessa introdução, ao TCG, que esse jogo, pode trazer, isso eu de fato, estou gostando, mas se eu fizer isso, eu vou tomar muito dano, melhor eu esperar, beleza, porque, sim, o jogo, ele tem igual aqui ó, as pessoas vão jogando, elas vão entendendo, por que que eu não recuei, e bati de Mewtwo, sabe, porque pra mim, era perigoso, a Jinx, ela bate, quanto mais energia eu tenho, então, faz sentido, eu já subi esse Mewtwo, tão agressivamente, não estando com a mesa, tão bem setada, não, por que que eu não evolui, pra Gardevoir, porque minha Kirlia, não corre risco, e ela tem só 1 de recuo, a velocidade X, reduz 1 de recuo, da minha Kirlia, no próximo turno, eu posso baixar energia, no Mewtwo, já não vou continuar essa Jinx, com o Mewtwo, limpo, sem nenhum dano, então, eu acho que, quem for tentar, ser competitivo, nesse jogo, vai aprendendo, pode dar aquela fagulha, pra pessoa depois falar, beleza, já sei, agora posso ir, pro Pokémon TCG de verdade, né, e é isso que eu espero, que esse jogo faça, tá, eu vou terminar essa partida aqui, porque sim, e também pra mostrar, uma coisa pra vocês, que pra mim, já entra nos problemas, do jogo, que eu citei ali, experiência, vocês viram, 400 e tanto de experiência, pra passar pro próximo nível, e tudo mais, e eu quero mostrar, que isso aqui, é o que tem pra fazer no jogo, tá, eu não tô gastando dinheiro, pra, pra upar minha conta, nem nada, o que que me sobra, pra fazer, além de abrir os dois packs, diários, jogar, então estou jogando, e eu quero mostrar, pra vocês aqui no final, o que que eu ganho, por estar jogando esse jogo, que é uma das coisas, que me decepcionou, muito, então vocês já viram a estratégia aqui, um bicho que bate muito, com um bicho que energiza, o meu Pokémon ativo, mais rápido, descartei duas energias, no próximo turno, eu posso ligar duas energias de novo, a do turno, a da habilidade, ataquei, show, inclusive, eu posso já ganhar, já que ele colocou um bicho, de dois prêmios na frente, né, acho que ele errou, o cálculo de energia ali, porque ele não vai conseguir, me atacar, tenho quase certeza, que ele errou, ou ele tem uma carta, muito macabra aqui, ah tá, ah tá, ia falar que, ou isso, ou ele tem uma carta, muito macabra, que eu não sei o que faz, beleza, colocou um Haltzinho, na frente, aqui um dos motivos de usar o Amber, é que tem muita gente usando uma Sabrina, que faz você trocar de Pokémon, então você tem o Amber ali, como uma forma de proteger os seus Pokémon, aqui eu já vou começar a ligar energia no banco, mas acho que eu tô correndo risco, acho que eu tô correndo risco, então pra eu não correr risco de verdade, vou fazer a mesma coisa que ele fez, eu ia nocautear, mas acho que isso me colocou um pouquinho, numa situação ruim, porque se eu nocautear, ele vai poder subir me nocauteando, e eu não vou ter como atacar ele, ele vai atacar de novo, e vai ganhar o jogo, então aqui eu estou numa situação, aonde me complicou, eu tive que ser estratégico, ele foi estratégico, eu tive que ser estratégico de volta, vai adiantar muita coisa? Acho que não, eu acho que a partir do momento, que eu baixar uma segunda energia, nesse Mewtwo aqui, é questão de tempo, até o jogo ser meu, mas, enfim, vou cortar aqui, pro momento que essa partida acabar, e aí eu continuo, não, vou deixar como gameplay, vai, vou deixar como gameplay, pra vocês verem, eu jogando, esta bagaça, mas vai demorar, eu acho que vai demorar, então, eu volto a hora que acabar, beleza, aparentemente, nosso oponente aqui, ele, ou se confundiu, ou quis acelerar, o fim desse jogo, e a gente vai poder, terminar um turno, só depois daquilo, que eu estava fazendo, beleza, legal, mas vocês viram, que tem um, o que é de estratégia, né, ele foi pra um lado defensivo, se eu fosse um cara ansioso, eu teria usado o Giovanni, teria nocauteado o Haltz, ele teria subido, nocauteado o meu Mewtwo, e eu não ia ter como nocautear o Mewtwo dele de volta, e ia perder, ia ser basicamente isso que ia acontecer, mas, tem aquele, aquela malandragem, de quem sabe jogar TCG, de, né, então, as pessoas vão, sim, pegando isso aos poucos, e isso vai fazer com que, quando elas forem, pro TCG de verdade, né, pra, nossa, quase que eu fiz com que a gada aqui, quando elas forem, pro TCG de verdade, elas vão ter aí, um pouco mais de experiência, e entendimento de alguns conceitos do jogo, pra poder jogar melhor, inclusive, a existência dessas cartas X, é um pouco disso, né, tem bicho que dá um prêmio, bicho que dá dois prêmios, então, já traz um pouquinho, pra realidade, do nosso TCGzão, da massa, e aqui vocês vão ver, muito bonita, essa animação é muito melhor do que do live, né, muito melhor que do live, mas o detalhe, que é, o que que eu ganhei por essa partida? 15 de experiência, eu preciso de, mais de 400, pra, upar, e ganhar recursos, e isso é tudo que tem pra fazer no jogo, rapaziada, é tudo, você vai abrir pacote, e vai jogar essas partidas, e aí, vamos pra treta de verdade, que é onde eu vou, sentar o reio nesse jogo, é que aqui eu não consigo mostrar na prática, mas, enfim, se não me engano, cada pacote custa, uns 5 ourinhos, se não me engano, tá, vamos descobrir isso na prática, aqui eu já tô abrindo o pack do Zard, ó, 1,1, vamos lá, zerou, vou abrir um pack aqui com vocês, pra eu não passar a informação errada, você ganha alguns orinhos, tá, que é tipo dinheiro pago de graça, vocês viram que eu não tirei nada, mas eu ganhei 5 pontos de pacote ali, aí tem todas essas animações bonitinhas aqui, agora eu vou abrir um pacote, tá custando 6 ouros, não, é isso? Tá custando 6 ouros, então cada pacote custa 6 ouros, guardem esse número, cada pacotinho aqui custa 6 ouros, e vocês viram que meio que não veio nada, vamos ver, vamos aproveitar que o jogo tem essa mecânica, pra ver qual era a chance de gastando esses 6 ouros, eu tirar a carta que eu quero, que no caso aqui, é um Charizard, eu tenho na quarta carta, 0,13% de chance de tirar um Charizard, mais 0,22%, então eu tenho 0,013, né, caramba, eu tô em cerca de 0,25, 0,3, contando todas as raridades até agora, mais 0,3, vamos pra 0,7, e na quinta carta isso vai aumentando, tá? Na quinta carta, eu tenho 0,5, mas eu tava em 0,7, vamos tratar como 0,8,5, 1%, por cima, tá, as contas, 1,3, então vamos tratar como 2,5% de chance de eu ter tirado um Charizard X nesse pacote, tá? Não é exatamente isso, mas é mais ou menos por aí. Eu gastei 6 ouros pra abrir um pacote. Vamos agora pra loja do jogo. Eu não lembro onde que é. Ah, aqueles emblemas que eu tava falando é cosmético, tá? Então, várias missões do jogo te dão apenas coisas cosméticas, inclusive, aqueles pacotes de... do passe de batalha premium. Tem aqui um Pikachu, que talvez seja aquelas artes mais bonitas, vamos pegar ele. Pra ver se aquela arte não é. É só uma full art. Tá. Mas tudo bem, porque tudo que você tem aqui vai pro passe de batalha, então é só conseguir mais pontos do passe de batalha e vai tá tudo bem, eu vou conseguir a moeda que eu tô querendo. Mas se a gente for aqui, ó, comprar Poké Ouro, 5 Poké Ouros custam quase 5 reais. Eu gastei 6 Poké Ouros pra abrir um pack. Então, se 5 é 5 reais, é como se cada Poké Ouro fosse 1 real, é por volta de 6 reais um pacote virtual aonde você tem no máximo uns 2,5, 3% de chance de conseguir a carta que você quer. Se você quer uma carta rápida. Vocês acham que isso aqui faz sentido, gente? 500 reais? Tudo bem que você ganha 120 a mais, mas enfim. Vocês acham que isso aqui faz sentido? Eu tenho um baralho meta montado, um baralho ok montado e quase um baralho do Venusar que falta pouca coisa, eu até conseguiria isso aqui de maneira fácil, tal que tá faltando aqui, que é... são cartas não raras, então... Com os recursos grátis do jogo, eu consegui montar um deck, dois decks e meio. considerando que esse do Articulo eu só consegui montar porque eu consegui eles na troca misteriosa com muita, muita, muita sorte. E aí? Eu não tenho deck de Charizard, eu não tenho deck de Zapdos, Pikachu, eu não consegui montar o deck de Gengar, eu não consegui montar o deck de Dragonite, que também é um deckzinho interessante, eu não vou conseguir montar nada se eu não gastar dinheiro e eu vou ganhar dois packs por dia, aonde em cada pack desse eu vou ter no máximo 3% de chance aí de conseguir a carta que eu quero pra continuar jogando. E eu jogo, eu ganho partida ranqueada, ranqueada não, né? Eu ganho partida online ali, no modo experiente, que em teoria é mais difícil, eu ganho 15 XP. Então, assim, meu geral do jogo, é um loot box extremamente agressivo, extremamente agressivo, que é muito injusto e que não é à toa que as pessoas estão criando várias contas, não é à toa que as pessoas estão resetando suas contas pra começar elas do zero. E por que que eu falo que o jogo, já falei que o jogo me surpreendeu, que ele tem muitas estratégias que eu não achei que ele teria. Já me mostrei o que que eu acho que é muito menos legal, muito mais negativo do que eu esperava que são, que é a parte da monetização. E por fim, eu vou falar pra vocês o que pode salvar esse jogo, que é a troca, que ainda não está disponível, mas provavelmente você vai ter que gastar recurso pra fazer troca, mas eu tenho na minha outra conta, por exemplo, 5 Charizard X. Eu poderia montar, se eu passar no máximo 2 no deck, eu poderia montar outros 2 decks, basicamente, só com Charizards que eu tenho sobrando. Isso seria muito legal, então tem que ver como que essas trocas vão ser. Eu vim aqui só pra falar mal da monetização do jogo, tá? Mas eu lembrei que as trocas ainda não estão liberadas e elas podem dar uma salvada. E também, esses eventos, quão frequente eles serão pra que a gente possa comprar mais ampulhetas e ter de fato recurso, né? Porque quando eu comprei tudo aqui, eu falei, beleza, a partir de agora se eu não colocar dinheiro eu tenho 2 packs por dia e 1 a mais a cada 3 dias. Vamos ver o quão frequentes serão esses eventos pra que a gente possa gastar com mais ampulhetas, seja o que eu basicamente comprei todas que eu podia desse evento também e como que vai funcionar o sistema de troca quando ele sair. Meu veredito final é esse, o jogo é legal, é bacana, tem uma gameplay legal pra quem não joga TCG, pra quem joga, rapaziada, vocês vão ficar entediados muito rápido, eu já tô, tá? Eu já tô, as estratégias são limitadas, os decks são todos iguais ali, muda só os pokémons dos treinadores ali, a base de como serão as jogadas é tudo muito igual, mas pra quem não conhece o jogo, eu acho que essa é a função desse jogo, pra quem não conhece o TCG de verdade, eu achei uma ótima porta de entrada. A parada é, cada coleção que sair, inclusive eu falo isso pra quem tá fazendo re-roll e criando várias contas, cada coleção que sair você vai ter que gastar quanto dinheiro pra montar os decks que você quer? 500 reais? 600 reais? Eu acho um pouquinho agressivo demais, eu acho que quem joga muito deveria ter mais recompensas do que 15 de XP, pra você upar um nível a cada 20 partidas, e ganhar, sei lá, 5 ampulhetas, eu acho um pouquinho exagerada a monetização do jogo. Vamos esperar, vamos ver, eu trago outro vídeo no futuro, com o meu veredito depois, sei lá, um mês jogando, vamos ver como que as coisas vão estar, e eu espero muito que vocês tenham gostado, gostou, dá um like, se inscreve no canal, se você tá gostando do jogo, quer conhecer gente que tá gostando também, jogar junto, no Discord do canal, que o link tá na descrição aí no nosso Linktree, tem uma aba só pra isso, então entrem lá, joguem, não tem nada contra quem joga não, tá? Eu não vou gastar meu dinheiro com isso, mas, acho super válido quem tá empolgado aí, e se você tá empolgado com isso, dá uma chance pro Pokémon que seja de verdade, que é muito melhor. Tamo junto, até amanhã com mais um vídeo, fui.